Muito obrigada aí, pinguim, pelo sub. Eu gosto de pinguim. Eu sonhei com um pinguim hoje, na verdade. Você acabou de triggerar uma memória aqui. Eu sonhei com um pinguim hoje. Eu sonhei que... Eu tava no zoológico, numa exposição, e tinham pinguins armados na exposição. E aí... Depois apareciam mais pinguins. E aí eles não gostavam. Porque eles estavam lá primeiro. Eu não me lembro. Foi meio estúpido o sonho. Os sonhos são meio estúpidos sempre, na verdade. Mas foi uma coisa assim. Foi uma coisa assim. Eu não sei. Mas enfim, você me lembrou agora da distância do meu sonho de pinguins. Eu vou procurar aqui pinguim no Google. Não, não vai dar só pinguins. Eu vou procurar sonhar com pinguins. Sonhar com pinguim. Sonhar com pinguim. Cara, esse negócio de interpretação de sonho é muito estúpido, né? Desculpa se alguém não acredita nisso. Mas sonhar com pinguim significa que você se preocupa demais com coisas bobas que não irão te atrapalhar em nada no futuro. Fique mais tranquilo e relaxe. Hã? Que coisa estúpida. Fique mais tranquilo, relaxe e curta a vida. Esses problemas bobos irão passar e em breve você nem lembrará mais deles. Pinguins em sonho é um aviso de que você está se preocupando sem razão. Traduzido como sendo reflexo de problemas internos que você não está sabendo lidar e também com dicas e conselhos que vêm do alto alto com letra maiúscula para te guiar e instruir em momentos de tormenta. Hã? Do alto? Quem? Quem que tem que estar vindo do alto? Hã? Hã?